Olá pessoal, como vão? Eu sou o Luiz Felipe Abad, faço parte do time de autores de matemática do PH Sistema de Ensino e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a teoria de resposta ao item, ou TRI, que é o modelo matemático usado no Enem para o cálculo das notas dos candidatos, ok? Hoje o objetivo não é entrar a fundo no modelo matemático, até porque é um estudo matemático complexo e talvez não seja nem o objetivo nosso que os nossos alunos, nossos estudantes tenham conhecimento profundo disso, mas é bom que todos tenham uma noção, pelo menos dos princípios básicos desse teorema, dessa teoria, desse modelo, para que se tenha uma noção de como a nota do Enem é calculada, ok? Bom, esse é o modelo estatístico que é usado no cálculo das notas do Enem e aí a gente está falando das provas objetivas das quatro áreas do conhecimento, matemática, linguagem, ciências da natureza e ciências humanas, em redação isso não aplica, tá? E diferentemente da teoria clássica dos testes, que calcula o desempenho dos alunos em função exclusivamente do número de acertos em uma determinada prova, a teoria de resposta ao item se baseia no cálculo do desempenho do aluno, nas habilidades do aluno e em algumas características de cada um dos itens da prova. Cada um dos itens da prova tem um objetivo pedagógico, tem o objetivo de medir determinada habilidade, ok? E em função desses parâmetros e do desempenho dos alunos em cada um dos itens, a proficiência, a nota do aluno é calculada, ok? E quais são as características, como é que a TR qualifica cada item da prova, tá? Os três parâmetros de qualificação são o grau de dificuldade, ou seja, se a questão é fácil, média ou difícil, o poder de discriminação, ou seja, o poder que a questão tem de separar aqueles alunos de maior proficiência dos de menor proficiência e o que nós chamamos de probabilidade de acerto ao acaso. Esse modelo, ele permite medir, digamos assim, o grau de confiabilidade da resposta do aluno. Consegue medir se aquele acerto do aluno no item foi um acerto porque ele realmente domina aquela habilidade que está sendo avaliada, ou, se normalmente, como a gente fala, foi um acerto por chute, tá? Aleatório, ok? A TRI, esse modelo, ele permite esse tipo de análise, tá? Nesse modelo, as notas, né, no Enem, vocês veem isso ao longo dos anos, elas podem variar de zero a mil, o que não quer dizer que a nota mínima seja zero, nem que a nota máxima vai ser mil, ok? Ou seja, o aluno que ia errar todas as questões, ele não vai tirar obrigatoriamente zero e aquele que ia acertar todas as questões não vai tirar obrigatoriamente a nota mil. Até para exemplificar isso, nós temos aqui as escalas de notas de proficiências máximas e mínimas do ano de 2017. Então você percebe, por exemplo, que na área de ciências da natureza, a nota mínima, ou seja, aquele aluno que errou todos os itens, ele teve uma pontuação de 298. E a máxima, ou seja, aquele que gabaritou a área do conhecimento, que acertou as 45 questões, os 45 itens da área de ciências da natureza, teve uma pontuação de 885,6. Se pegar lá um outro exemplo, matemática teve um mínimo de 310 e um máximo de 993, ok? Então as notas variam de zero a mil, mas não quer dizer que a nota mínima vai ser zero obrigatoriamente ou que a nota mil vai ser atingida por aqueles que acertaram toda a prova, tá bom? O mais importante, talvez essa seja a principal mensagem do nosso bate-papo de hoje, é que o desempenho do aluno numa determinada área do conhecimento está diretamente ligado à coerência pedagógica das suas respostas, ok? O padrão de respostas do aluno, do candidato, ao longo dos 45 itens daquela área do conhecimento, tem que ter uma coerência pedagógica, ou seja, espera-se que os alunos acertem mais determinados itens do que outros. Espera-se que um aluno acerte, que acerte um determinado item da prova, que tem um nível de dificuldade alto, também acerte questões com nível de dificuldade abaixo dele. E isso a gente vai ver, assim, com bastante clareza num exemplo que a gente vai dar daqui a pouquinho, tá? E por conta dessa coerência pedagógica, é possível nesse modelo que estudantes com o mesmo número de acertos, obtenham pontuações diferentes nessa prova. Ou até pode acontecer de um aluno ter acertado menos itens do que outro, mas ter uma nota maior, tá? É importante que a gente saiba que esses três parâmetros, o nível de dificuldade, o poder de discriminação e a probabilidade de acertar o acaso, são características que os itens têm, que são dados a partir de pré-testes. O banco de questões que alimentam as avaliações, os exames do Enem, eles são pré-testados, eles passam por aplicações em outras instituições, e em função das respostas, dos resultados obtidos nesses pré-testes, esses itens são qualificados nesses três parâmetros, dados, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo bastante ilustrativo, bastante claro, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho do que a gente chama de coerência pedagógica. Um exemplo que mostra quatro candidatos que, na prova de matemática do Enem 2012, acertaram 20 itens, ok? Dos 45 dessa área do conhecimento. Só título de ilustração, a nota máxima foi 955 e a nota mínima foi 277,2 no Enem 2012, na matemática do Enem 2012, tá? Então esses quatro candidatos, eles acertaram 20 pontos, 20 questões cada um. Então pela teoria clássica dos testes, como eles acertaram o mesmo número de questões, eles teriam a mesma nota, tá? O que não vai acontecer quando a gente aplica a TRI. Então observa, a gente ordenou os itens em função do seu nível de dificuldade. Então os 15 primeiros itens aqui são os itens mais fáceis da prova, os próximos 15 são de dificuldade média e os últimos 15 os de dificuldade alta, ok? Bom, o que aconteceu com a primeira candidata? Repara que ela acertou as 20 primeiras questões da prova, ou seja, acertou as 20 questões mais fáceis da prova. A partir daqui, ela já começou a apresentar uma certa dificuldade e ela não conseguiu acertar mais nenhum item. Repara que dentro do padrão de resposta dela, a gente observa uma coerência pedagógica muito alta, né? Ela acertou as mais fáceis e a rua as mais difíceis, que é o que a gente espera de um candidato, né? Que ele tem um certo nível, né? De proficiência, que até ali ele acerta as questões. Depois disso ele tem uma maior dificuldade e por isso ele erra. Ele erra os itens acima desse nível. Então ela teve dentro da TRI uma nota calculada que é 73.8. Agora observa o segundo candidato. O segundo candidato também acertou os 20 itens, mas repara, ele errou os itens iniciais, que são mais fáceis, e os 20 que ele acertou são os 20 intermediários. Ele tem uma coerência pedagógica menor do que a candidata anterior, porque se ele acerta esses itens aqui, que são itens de dificuldade média, era de se esperar que ele acertasse também itens de dificuldade menor. Então entende-se, entende-se que esses acertos, por exemplo, esse acerto aqui, né? Ele talvez não seja pelo fato do aluno, do candidato dominar essa habilidade, né? Pode ter acontecido aqui, já que ele errou tantas questões fáceis, né? Pode ter acontecido aqui ter sido um acerto ao acaso, um chute. Então, obviamente que ele não vai perder pontos por esses acertos, ele vai ganhar menos. A pontuação que ele vai receber por esses itens acertados é menor do que o dos 20 itens acertados pela candidata anterior, que apresentou uma coerência pedagógica maior. Então você observa que a nota que ele obteve na TRI foi um pouco menor do que a anterior, do que a primeira candidata. Agora observa o terceiro. O terceiro ele acertou as 20 questões mais difíceis da prova. E errou as 25 mais fáceis. Ou seja, coerência pedagógica nenhuma. Muito provavelmente, se ele errou todas essas questões aqui, que eram as mais fáceis da prova, ele não domina habilidades básicas. Então provavelmente esses acertos que ele teve nas questões mais difíceis foram acertos casuais. Então, de novo, coerência pedagógica baixa, observa a nota dele, ó, 333.2. E a última candidata, ela, quando você observa, repara que das 20 que ela acertou, a maioria delas está no grupo de questões mais fáceis, apesar de ter cometido aqui dois errinhos aqui, isso pode acontecer, né? Algumas estão aqui no nível de dificuldade médio e uma ou outra no nível de dificuldade difícil. Ela não foi tão coerente como a primeira, né? Que, digamos assim, teve ali a perfeição de coerência pedagógica, mas também foi uma coerência alta, porque o maior número de questões acertadas está no nível baixo, depois no médio, depois no difícil. Repara que a nota dela na prova não é tão alta quanto a primeira, mas está acima dos outros dois. Então, gente, a questão é exatamente essa. É a questão da coerência pedagógica, das respostas do candidato. Isso influencia demais no cálculo da nota. Então, você observa que alunos com o mesmo número de questões acertadas podem ter notas diferentes. E, às vezes, um acertou 20 e o outro acertou 19 e o de 19 teve uma coerência maior e teve uma pontuação maior, ok? Aqui um gráfico rápido sobre o ENEM 2003, só para vocês terem uma noção. Então, quando você pega o número de acertos da prova, então você tem ali, observa que, por exemplo, se você pegar os candidatos que acertaram 27 questões, repara que as notas, elas variam. Repara que o azulzinho aqui é a pontuação mínima e o laranjinho é a pontuação máxima. Então, dos alunos que acertaram 27 questões, a gente teve ali aluno tirando de 700, a quase 800, né? Então, obviamente, quanto maior o número de acertos dos alunos, mais difícil é de ter, assim, variação de coerência pedagógica. Então, repara que a variação das notas é pequena, mas quando o número de acertos é baixo, a coerência pedagógica apresenta uma diferença muito grande de um aluno para o outro, por isso essa variação grande de notas de desempenho dos alunos, ok? Uma grande vantagem da TRI, que é importante a gente ressaltar no final, é que ela permite comparar resultados obtidos pelos estudantes em avaliações diferentes, contanto que os itens estejam numa mesma escala. Isso é importante, por exemplo, quando você tem alguma necessidade de fazer uma segunda aplicação do Enem, e aí você consegue, aplicando o modelo TRI, comparar a nota de uma prova, né, dos resultados de um candidato de uma prova com a de outra. Nós temos a prova que é aplicada para aqueles que têm, são privados de liberdade, né, a prova do PPL, que é aplicada, é uma prova diferente, mas que permite, em função da TRI, comparação das notas obtidas pelos candidatos de uma prova e na outra. Então, esse é um dos grandes, também, trunfos, né, das grandes utilidades da TRI, ok? Bom, a gente espera que com isso a gente tenha esclarecido um pouquinho sobre esse modelo matemático, que, na verdade, não é aplicado só no Brasil, no mundo inteiro se aplica a TRI, é super confiado, confiável, e a gente espera que com esse breve esclarecimento a gente tenha ajudado aí a mostrar para vocês como é que a nota, né, pelo menos em parte do Enem é calculada, ok? Um grande abraço, até a próxima!